E aí povo que só come ovo, antes de começar esse vídeo quero que vocês me deem um abraço E também pra não se esquecer de se inscrever no canal que é muito importante E deixar o tapão no gostei porque esse vídeo ficou muito legal E eu vou falar uma coisa Eu odeio galinhas Então vai começar aqui, a nossa galinha mandou né Vamos ver se a gente consegue ganhar, beleza? Cadê ó, toda essa galera aqui Nossa ó, a galinha mandou pra gente ser rápido para comer Ok, então a gente é pra, se eu não me engano, matar e comer Eu não consegui ler, meu Deus Ah tá, que isso Tem que comer Ah, entendi, tem que apertar o botão direito Não Nossa, eu não tinha entendido Galera, o que acontece, a comida Ela virava, ela virava flor Tá, a gente tem que, se eu não me engano Ixi, eu não consegui ler, eu acho que tem que matar Cinco, ah Meu Deus, aqui ó Tem que, tem que Nossa, ali, ali, ali Minha, matei, boa Ali ó, matei, boa Ali ó, ó Boa, dois Ali ó Ai, sai, sai Não, não Ali ó Boa, três Vou ter que matar seis Cinco Quatro E falta só mais um Meu Deus Aê Galera Conseguimos completar o Challenger E a gente conseguiu, né Porque a gente é bom, né A gente é bom de mira Aqui é Legolas E a galera tá conseguindo também, ó É bem bacana, velho Tem uns minigames que são muito legais, né Olha a vaquinha lá Oh, vaquinha não Olha a galinha ali, galera Ai, meu Deus Olha Ela tá olhando pra nós Ela quer muito Ela tá mandando na gente Caraca Aqui ó Os caras tão perdendo todas as galinhas, velho Que tá voando Meu Deus Pronto, agora vamos Pro próximo Vamos ver o que a galinha vai falar O Balbalc É Balbalc Mini, tá É Ixi, meu Deus A hora que eu fui lá Mini, a Void Tá, eu acho que Tem que fazer alguma Void Tá Temos que Ah Ah, eu acho que Opa Galera, o que acontece É A galera podia acertar o arco na gente E aí Perdesse quem Quem tomasse o arco A gente não tomou Então a gente ganhou Beleza Tá, agora a gente tem que pegar Cinco pigs Que é Cinco porcos É Pronto, cinco Pronto Quatro Ah Não acredito Faltou um Ah Velho Faltou um Não acredito Não Tá, beleza Ah Eu só li que era Dez Dez Tá, smash Ok Eu acho que é pra gente Quebrar dez Ah, mano Não acredito que não nasceu Nenhum ovo Perto de mim, mano Olha isso, véi Beleza Não, vou pegar atrás Aqui, ó Atrás ninguém pega Beleza Ih, eu acho que eu vou perder esse Esse cara tá muito rápido Olha isso, véi Que isso O cara é, mano O cara é o The Flash ali Tá, sete Oito Falta dois Ai, meu Deus Falta um Boa Galera Conseguimos Eu achei que a gente não ia conseguir Chupa Chupa a galinha do mal Beleza Deixa eu ver Agora o que ela vai pedir Tá, é pra gente tomar Cinco leites diferentes Ah, fácil Que o Village vai dar A gente já fez esse Ai, meu Deus Tem que ser Pega aqui Calma, calma Ah, não A real Tem que dar pro Village Nossa, véi Meu Deus Eu sou muito burro Calma, é muito burro Aqui, aqui Vem Vem, vem, vem Ah, não acredito Eu achei que era pra eu tomar, véi Eu achei que era pra Ah, tá Beleza É pra atacar Pra outra plataforma Ok, a gente tem que atacar O pessoal da outra Pra eles caírem, né Então Basicamente Aqui, ó Vou ficar no meio Ficar no meio Sempre é a solução Caralho Nossa, que isso Meu Deus Tá, vai Vai, vai Nossa Boa, galera Conseguimos Conseguimos Vamos lá Ela tá pedindo pra gente Ixi Tá A gente tem que subir até o final Beleza A gente tem que subir até o topo Sem cair Filha da mãe Olha os caras Olha esses caras Para de bater Mano, eu não vou bater Eu vou focar no objetivo E não vou bater Não Não Sai 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 Ai, agora vai Agora vai Não vou atrapalhar ninguém, não Vou atrapalhar ninguém, não Vou atrapalhar essa Tchau Ai Conseguimos Nossa, que trairagem eu fui agora Beleza É pra gente achar um diamante dentro dos baús, né Então vamos lá Não, não Tem que achar diamante Não, mas Aqui, achei Boa Achei Caraca, mano Tô jogando bem Tô jogando bem Tá É Eu acho que tem que Ixi, não pode cair da plataforma Tem que empurrar o amigo Não Eu ia pular do outro na minha frente Ah, não deu Beleza A galinha tá mandando o Brawl Brawl É Brawl Eu não sei se é Bronk É Brawl É Brawl Fala, Brawl Tá, opa É pra gente ficar no verde Não, calma E chão Que isso Ah, tá Ela vai escolher uma cor Eu acho Aê Aê Era pra ir no Mario Kart Ha Beleza Eu acho que a gente tem que Ixi Velho É Tem que cair Ah, tá Ok Eu acho que eu entendi Vai cair um negócio do céu E a gente não pode levar dano Aê, boa Boa Leva um Level um Ah Não acredito Meu Aê, as galinhas aqui Tudo perderam, galera Tudo perderam Nós perdemos Nós perdemos, velho Ó o pai de todas Aqui, ó A galinha master Nossa, ó Que bonitona, hein Oi, galinha Tudo bem? Essa aqui é a famosa galinha malvada Fica dando desafio pra gente fazer Lá, né, safada Beleza Beleza Vamos ver Já tá terminando lá Galera, tem que Ah Que que é isso aqui Que isso, é pega Pega Ah, eu acho que eles ganharam Será que eles Ah, eles ganharam Foi quase, galera Foi bem quase E galera Vamos começar a segunda partida Bora lá Ver se a gente ganha agora Da galinha do mal E bora lá, né Que que é pra fazer agora Eu não sei Ah, tá Ela vai decidir O que que Tá, corra, corra A gente tem que correr Ok Eu acho que a gente vai ter que ficar É, beleza Temos que ir em cima da obsidian Quando, né Aparecer a obsidian Ali, ali Aí, boa Boa Aí, galera Temos que ir atrás da obsidian A gente vai atrás da obsidian Boa Aí Tamo vivo Aqui, beleza Ah, do lado Beleza Tranquilidade, galera Tá fácil O começo sempre é muito fácil Daqui a pouco começa A, né, né Começa a ficar muito difícil, né Começa Os negócios começam a ficar lá Ah, que isso Que isso Aí, tá fechando Ui, quase que eu caio Beleza Ali, ali Vem, vem, vem Nossa, o ruim é quando é na ponta Assim, porque já vai fechando Aqui na ponta, né Aí quem tiver na ponta Já morre Tem um monte de gente aqui Vai, meu Deus Aí, boa Cara, tá bem fácil No começo Eu acho que Será que todo mundo ganha Ou tem que esperar todo mundo morrer Boa Nossa, é que daqui a pouco Começa a ficar muito mais rápido Aí, já Agora já tá começando A ficar muito mais rápido Não Ah, tá Ah, a gente ganhou Ok, beleza Na verdade, ninguém ganhou, né Porque ninguém perdeu Tá, acho o minério de diamante Ok A gente tem que achar o minério de diamante Tá, ganhou Beleza Fácil, né Ainda bem que a gente nasceu perto de um bloco de diamante Então foi bem mais fácil Já ganhamos aqui Agora tem que esperar a galera pegar Beleza Agora vamos ver qual que é o próximo desafio Tá, mas é Tipo, tem que pegar cinco Cinco porcos Então Beleza Consegui Ufa, velho É só ficar Bater no botão aqui, né Do mouse Até se pegar Todos os porcos Né, velho Beleza Tá, agora A gente tem que tirar Acho que tudo do inventário Ou comer tudo do inventário É aquele mesmo que a gente fez lá Se eu não engano Tem que tacar tudo Nossa Eu não sei se é assim, velho Ai, faltou pouco, galera Faltou três Ai, meu Deus Faltou três Ai, que droga Ah Beleza Reverse tag É Ah, meu Deus Tá Isso aí é Eu não entendi nada Foi muito rápido Ah, a gente tem que passar isso É batata quente Não é batata quente É batata quente Ah Beleza Não entendi nada Eu achei que era batata quente Eu achei que você tinha que passar Sei lá Lampar alguém Alguma coisa assim Né Beleza Que que é isso Tá Ah, não Ah, tá Eu achei que era pra Eu vou matar as galinhas, velho Nossa Meu Deus Meu Deus Ah, vou perder Meu Deus Os caras vai em tudo Meu Deus Os caras são muito bons Nossa Nossa, tio Ai, quantas são Boa Consegui Caraca, velho Demorou muito Vai conseguir Nossa Essa foi difícil Tá, beleza O Walter Hall Vai ter TNT É pra gente usar Ah, tá É pra usar A gente os botes Ok Ah, a gente tem que Acho que fugir das TNTs É isso Ah, eu acho que a gente perdeu É, eu acho que a gente perdeu Perdeu Ah, perdemos Ok Eu não entendi muito bem Porque eu tava caindo Não sei porque eu tava caindo Tá, arrow rampage É, você precisa equipar Ah, aí Já foi É, eu acredito que a gente tem que forçar o outro a cair do Void Então a gente tem que ficar atacando Meu Deus Eu tô bugado Não 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 Tô bugado Não Aí, boa Boa Saímos do bugado Ok Ah, a gente não pode cair no Void Entendi Ah Meu Deus Meu Deus Ai Boa Ali, ó Aí, ó Cai no Void Cai no Void Não Tá vendo, galera A Ju, tá vendo Atrapalhar os outros Nós perde também Não deu, né Era, era pra dar certo Eu fiquei triste agora Fiquei, mano Eu tentei jogar o cara no Void E eu caí no Void, né Ó, outro de Void Tá É Ok Eu acho que eu entendi mais ou menos Ah, a gente tem que ficar batendo a cabeça Peraí Beleza Eu acho que a gente tem que ficar pegando cores Ai Nossa, mano Olha os caras Vai Não Ah Aí Aí, eu acho que a gente tem que ficar pegando as cores Vai, vai Será que... Ah, não Eu perdi, velho Ah, meu Deus Eu acho que eu fiz errado, então Ai, meu Deus Tá É Tá A gente vai ter waves de blocos E é Tá Eu acho que a gente não pode cair no Void Alguma coisa assim Ah, tá Ok Esse daqui tem que correr e se ele falar Ah, não Não Ah, não Galera Ah, velho Eu entendi As galinhas matando aqui Para, galinhas de matar Malvadas Galera Bom, foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem mais O Mestre Mandou Ou outros, né Outros minigames Não esqueçam do gostei E cara Esse minigame é muito maneiro, cara Para você aprender muita coisa sobre Minecraft Várias brincadeiras bem bacanas E é isso Se você curtiu Comenta Compartilha E é nóis Até o próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau